Fidel Castro e John Kennedy foram os principais protagonistas da tensão entre dois países vizinhos de costas voltadas até hoje, ou seja, há mais de 50 anos. É ainda um resultado da guerra fria entre Estados Unidos e a União Soviética, mas foi o presidente Dwight Eisenhower quem começou parte do embargo que ainda hoje se faz sentir. Rompou as relações diplomáticas com a Havana na sequência de disputas comerciais ganhas pelos soviéticos. Kennedy ficou com a maior parte da responsabilidade ao ter que gerir a falhada invasão da Baía dos Porcos, a crise dos mísseis soviéticos em Cuba e, acima de tudo, ter o inimigo às portas de casa. O presidente americano ampliou as restrições comerciais antes lançadas por Eisenhower, seguiu-se, pois, um reforço das sanções a todos os níveis até hoje. Com o afastamento de Fidel Castro da presidência, o irmão Raul deu início a reformas que, aparentemente, foram bem recebidas por Barack Obama. Apoio da presidência, o irmão Raul deu início a reforma de Fidel Castro da presidência, o irmão Raul deu início a reforma de Fidel Castro da presidência.